Recentemente, estava fazendo umas pesquisas e algumas matérias feitas por italianos me chamaram a atenção. Nelas constavam algumas leis que o povo italiano acha absurdas ou bastante curiosas e eu decidi compartilhar um pouco de algumas coisas que acontecem aqui na Itália porque agora sou eu quem está curiosa para saber a opinião de vocês sobre isso. E já que a gente está falando em lei, provavelmente você que me acompanha tem aquela vontade de morar na Itália se não tem, talvez o Coisas que eu sei está despertando essa vontade. E muitas vezes você precisa, obviamente, procurar meios legais para você fazer isso da melhor forma possível. E muitas pessoas que me seguem possuem direito à cidadania italiana mas não podem vir para a Itália reconhecer a cidadania aqui e fazem isso pelo Brasil. Um dos meios é a cidadania via judicial, porém você tem que ter um bom advogado, uma boa empresa, uma empresa séria que te acompanhe durante todo o processo. Há muito tempo a gente indica para vocês o pessoal do Cartório Brasil Europa que conta com uma equipe de advogados muito boa que pode te ajudar com tudo. Desde você entender sobre o seu processo de cidadania, buscar o documento do seu antepassado italiano, analisar todos os documentos, dar entrada na sua cidadania italiana, obviamente, junto ao tribunal aqui na Itália e eles podem te acompanhar durante todo esse processo. Além disso, talvez você não vai fazer a sua cidadania judicial e eles também te ajudam de outras formas tanto no âmbito jurídico, se você precisar de algum advogado, mas também para você que quer morar na Europa, quer fazer um visto consular, como por exemplo, um visto de estudo, um visto de trabalho, eles podem te orientar com tudo isso, até mesmo para outros países da Europa, principalmente Portugal, que eles têm uma grande atuação lá. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, tire as suas dúvidas e principalmente se você está nesse processo de cidadania italiana e quer fazer isso judicialmente como empresa séria, entre em contato, peça orçamento, tire as suas dúvidas e faça tudo da melhor forma possível, porque morar na Itália de forma legal tem que ser o seu objetivo. Agora eu vou voltar a falar das leis curiosas. A primeira lei é que existe uma cidade na Itália onde é proibido discutir com namorados, amigos ou até mesmo familiares. Na cidade de Pordenone, região norte da Itália, se a pessoa tiver que resolver uma questão desconfortável, é melhor tentar resolver no local isolado e dentro de casa. Na verdade, existe uma lei que proíbe você de discutir ao alivre, por uma razão clara e que eu acredito que seja justa. O encontro de pessoas que assumem atitudes ou fazem coisas que não permitem o uso de espaços públicos por outros cidadãos são proibidas. Absurdo! Eu não achei, mas é que de um bom barraco de vez em quando isso a gente gosta. A segunda lei é a proibição de beijar no carro. Exatamente! Em Éboli, uma cidade que pertence ao sul da Itália, quando você tá dentro de um carro, não se pode deixar pra levar pela emoção do momento. Sem um beijo algum e no caso de você não conseguir resistir à tentação do beijo, tem que estar preparado pra pegar 500 euros para uma possível multa. Gente, complicado isso, hein? Essa lei agora é pra você que é mulher, que foi largada pelo marido, ou que o marido te largou, você largou o marido, que acabou de um relacionamento com ele aqui na Itália, enfim, vidas separadas a partir de agora, mas não totalmente. Existe uma lei onde o ex-marido mantém financeiramente a ex-esposa. Essa obrigação é quantificada pelo juiz, caso a caso, de acordo com avaliações a serem feitas, em base de uma série de parâmetros, incluindo questões de renda e a duração do casamento. Na Itália, se você não sabe, os acordos pré-matrimoniais são proibidos, ou seja, a esposa e o marido não podem estabelecer, antes de se casarem, quais serão os compromissos de um ou de outro em caso de separação. Isso faz o quê? Lota as salas de audiência que estão sempre a lutar com os eternos conflitos entre ex-cônjuges para determinação e atualização da pensão alimentícia. Eu conheço casais, inclusive, que nunca se separaram aqui na Itália, mesmo vivendo separados, exatamente por conta dessa lei. Depois disso, temos uma taxa, e não uma lei, mas que também é algo que causa revolta nos italianos, que é a taxa obrigatória que todo mundo que vive na Itália tem que pagar pela TV. Bom, na Itália, temos imposto sobre a posse de uma televisão. A TV não é mais um bem de luxo, mas é uma ferramenta necessária para exercer direitos constitucionais, como a liberdade de pensamento, informação e expressão. Mas pagamos 90 euros por ano, mesmo a TV tendo publicidade paga e tudo aquilo que vocês já sabem. Agora, essa lei é bastante curiosa, para não dizer outra coisa, eu não fazia ideia de que ela existia. Na Itália, se a polícia chegar no seu carro estacionado e ver que você esqueceu a janela aberta, mesmo com uma pequena fresta, eles podem te dar uma multa. Isso porque seria um incitamento ao roubo. Afinal, de quando o ladrão está passando ali de boa, viu a janela aberta ou meia aberta, e ele automaticamente perceberá que você está contribuindo com ele. Algo bastante óbvio, mas pagar uma multa por isso, eu não sei se é a melhor solução. Um dia eu faria um vídeo só sobre as multas mais absurdas que existem na Itália. O que vocês acham? Essas foram algumas das leis meio que absurdas e curiosas que despertam no povo italiano um pouco de ira. Mas o que eu quero saber é o seguinte, qual é a sua opinião? Momento fofoca coisas que eu sei. Afinal de contas, isso realmente impacta e reflete a nossa vida aqui na Itália. Não são coisas completamente aleatórias, mas que a gente vive aqui. E cada cidade pode implementar alguma coisa. Eu li outras coisas também que me deixaram um pouco chocadas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha, se inscreve no canal. E principalmente, comenta aqui para a parte 2 que eu posso trazer não só leis, mas taxas de imposto, multas e tantas coisas aleatórias que existem aqui na Itália e que com certeza vai te deixar um pouco curioso sobre o país. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.